Ainda não. Agora, tudo lindo. Entra. Isso era do Johnny Longbow. Um pé de coelho. Quero um. Estamos no local. Vai. Tudo bem aqui. Está limpo. Subindo as escadas. Posição, Charlie. Algo na minha área. Pensando naqueles 50 dólares que te devo. Não viaja. Quer saber? Onde é que se meteu toda a equipe de segurança? Mesmo. Seu palpite é bom também. Olhos abertos. Algo na minha área. Não viaja. Não viaja. Está limpo. Está limpo. Estou-se. Está limpo. Estou. Não vai. Estou-se. Estou-se. Beline, Beline, Dogbyte está no Teorrança. Estão todos mortos. Nenhuma caixa surpresa. Repito, nenhuma caixa... Dogbyte copiado. Esperando. Doc, fica de olho. Vão pegar a gente na saída. Doc. Vim. Limpo. Limpo. Pronto. Pronto. Deputado. Senhor. Beline, Beline. Fique esperto. Já temos... Respire, respire. Olhe pra mim, olhe pra mim. Isso, ok? A gente está aqui pra te ajudar. São sete passageiros. Precisamos de um médico no aéreo. Copiado. Por terra. Encontre os outros no Foxtrot 3. Eles estão indo agora. Negativo, Dogbyte. Nenhum voo autorizado até agora. O tempo de chegada... Sentinela, Sentinela. Fique atento. Somos Oscar Mike. Para assim que os outros chegarem. Copiado o câmbio. Espera aí. Vamos sair com o pacote quando a extração for confirmada. Dá uma mão pro Doc. Ok. Sérgio, ajuda a gente. Fica de pé. Usa as pernas. É isso aí, cara. Pacote para Foxtrot 3 para extração. Cubra a retaguarda. Pelo menos, não estão atrás de nós. Esse é o mais longe que podemos ir Tiroteio na posição Charlie Não sei se chegamos na Fox Trot 3 Se conseguimos Doc caiu, Doc caiu No abertura Droga Pesado Desvia para a Fox Trot 3 E senhores, disparem o vasco Para, para Nem movimento Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pique, as ordens são claras, você está arriscando tudo agora Vamos embora 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 Vamos embora